Música Tem como proposta utilizar o árbitro no mesmo para criar um programa sobre futebol Amador de Presidente Prudente Além de utilizar as características do árbitro no mesmo, a gente compara dois programas E tratar assuntos sociais, dar voz e mostrar um rosto de pessoas que muitas vezes estão escondidas por aí Com crença, um destaque, então a gente quis pegar essa modalidade do esporte Às vezes as pessoas estão lá no campo, mas elas não veem as informações, não veem ser mais difundido sobre isso Então acho que a importância do árbitro tem que se focar pelas causas sociais Tem que pensar no ser humano, no dia de dia O objetivo geral, utilizar as características presentes no web de jornalismo Para formatar um modelo de programa esportivo local para o meu web de rádio Com a população desses programas, a gente acabou difundindo informações sobre o esporte A história da humanidade para entender que a vida é feita de símbolos Tanto na natureza, fenômenos se repetem de quanto em enquanto E de uma forma muito especial no comportamento humano Então a minha visão é que quando vocês adotaram o formato Quando eu falei com o formato, eu compreendi que o formato também era esse E nós não introduçamos nesses detalhes, entendeu? Eu acho, eu para mim, o caminho é esse Foi gratificante poder ler o trabalho de vocês e ter contato com essas informações Poder conhecer um pouco mais desse universo, pelo qual eu tenho muito apreço Levem essa paixão e permitam que a experiência deixe amadurecer em vocês O ponto certo da paixão, o ponto certo da objetividade E o excelente trabalho jornalístico Vocês mostraram que vocês conseguiram, que vocês conseguem fazer isso muito bem Pelo trabalho de vocês Parabéns a todos Foi um prazer participar A leitura do trabalho de vocês foi um prazer E é um prazer estar aqui hoje participando dessa aula Eu quero agradecer ao César, ao Francisco, ao Renato, ao Matheus E foi muito positiva essa convivência com vocês Eu fico muito agradecido A faculdade me proporcionou momentos incríveis Eu consegui viver aqui, eu consegui mudar meu pensamento Consegui debater coisas que eu não conseguiria lá fora Consegui ter outra visão de mundo Foi muito incrível estar aqui todos esses anos Qualquer garoto queria ser jogador de futebol Mas aos 15 anos de idade Eu tive um programa de salão E fiquei três anos sem poder fazer nenhuma prática de nada De esporte, nenhuma atividade física E foi onde surgiu o invernalismo na minha vida O Homero também, que é um cara que eu levo de espelho Agradecer a Pacó por ter proporcionado tantos momentos bons Na minha vida Obrigada Obrigada Aplausos Aplausos